Música Oi, tudo bem com vocês? Hoje chegamos a nossa quinta aula de artes no Google Sala de Aula Hoje temos assunto novo Vamos falar do disco das cores ou círculo cromático Ele serve para organizar as cores em primárias, secundárias e terciárias Vamos fazer o nosso círculo Bom, então vamos preparar o nosso disco das 12 cores Ou o nosso círculo cromático Vocês podem usar um compasso como esse aqui que eu tenho Para fazer o círculo Acha o centro e pronto Mas, se vocês não tiverem um compasso, não tem problema Vocês podem usar um pires Um pires como esse aqui E contorna ele Está feito o nosso círculo Agora vocês vão encontrar o meio do círculo Uma forma bem fácil de dobrar a folha assim Achando o meio do círculo Marca ali atrás para ficar fácil de enxergar Pronto Já temos uma linha vertical que é o meio do círculo Agora que a gente fez a linha vertical Vamos dividir novamente Agora em quatro partes do círculo Dobrando na horizontal Vamos marcar aqui atrás E vamos fazer essa linha horizontal Agora vocês veem que o círculo está dividido em quatro partes Vamos pegar cada uma dessas quatro partes E dividi-la em três partes Marcando dois pontinhos Marcou Marca de novo Um, dois Mais ou menos igual a distância Uma, duas Um, dois Ok? E agora a gente vai unir os pontos Passando pelo ponto do centro Do círculo Unindo os pontos Uma por uma Vocês veem que já Temos dois quadrantes Que estão divididos em três partes Igual uma fatia de pizza Pronto Dividimos em doze partes iguais Agora que está pronto o nosso disco Começamos a pintar as cores primárias Pelo amarelo É a primeira cor Depois o azul Vocês veem que eu deixei três fatias Na quarta fatia eu pintei de azul Agora o magenta Conta de novo sempre Uma, duas, três Quatro Uma, duas, três Na quarta fatia vocês vão pintar Uma cor primária No caso agora o magenta Ok? Então as três cores primárias Aí conta uma, duas A partir do amarelo Pinta de verde Que é a mistura do azul Com o amarelo Verde A primeira cor secundária Aí conta de novo Uma, pula Pinta na segunda A mistura de uma primária Com a secundária Que é o azul com o magenta O nosso roxo Ou violeta A quinta cor do nosso disco E misturando o magenta com o amarelo Nós vamos ter a sexta cor Que é o laranja Nossa cor secundária Agora a cor terciária Vocês vão fazer o verde primeiro Depois o amarelo Porque esse é o amarelo O verde limão O amarelo esverdeado Que é uma cor terciária A mistura do verde com o amarelo Depois a mistura do verde com o azul E aí nós vamos ter o azul turquesa Fiz o verde Agora pintando o azul Azul turquesa Agora nós vamos ter um Azul arrocheado Que é mais fácil de dizer Do que azul violetado Pinto o roxo primeiro Bem direitinho Depois passo o azul por cima Assim E aí nós vamos ter Um azul arrocheado Essa é uma outra cor terciária Mais uma cor terciária A mistura do roxo com o magenta E aí nós vamos ter Um magenta arrocheado Mais uma cor terciária A mistura do magenta com laranja Nós vamos ter um vermelho alaranjado Um tom de vermelho Viu? Olha aí Apareceu o nosso vermelho E a última cor Agora a décima segunda cor do disco Que é a mistura do amarelo com laranja Pinta de laranja primeiro Que é a cor mais forte Depois cobre com amarelo E aí está o nosso laranja amarelado E aí? Gostaram? Está feito o nosso disco das cores Até a próxima Até a próxima